Hoje, adivinhe quem é a gracinha da TV que todo mundo gosta. É isso mesmo. O alto astral vai invadir a sua noite. Ernie vai cair no Remolation com o Parangolé. Ninguém vai ficar parado com o pequeno Kaique. E ainda, Zezé de Cabarro e Luciano. Ernie, hoje, 9h15 da noite, na faixa nobre do SBT. Hoje, Ernie vai cair no Remolation com o Parangolé. Tem o agido do pequeno Kaique. E ainda, Zezé de Cabarro e Luciano. Ernie, hoje, 9h15 da noite, na faixa nobre do SBT.